Fala, galera! Bem-vindos ao outro mundo! Hoje eu tô assim, ó. Hoje eu tô assim. Não. E aí, eu amo, porque assim, ó. Tem 15 perguntas. Será que nessas perguntas a gente vai falar que já ficou com o Paulinho da Capital? Será? Tomara! Você já ficou? Eu não, você já? Eu não. Você já? Eu não, você já? Eu não. Olha como ele conversa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quem começar se lascou, porque vai ter uma pergunta a mais. Para o ímpar. Aí eu perdi todos, agora eu quero o ímpar. Eu sempre quis vir, ímpar. É, eu quero o ímpar. Um, dois, três e... Já. Ímpar. Você começa. Eu começo? Escolhe, meu amor. Cor e tamanho. Hummm. Quero então grande e roxo. Grande e roxo. Purple ball. Purple rain, purple rain. Meu amor. Expose da amiga. Qual foi o número máximo de sua amiga? Já ficou em uma semana. Nossa. Calma que a semana é grande. Se for semana de carnaval ainda. Meu Deus. Não, depende da semana. Se ela estiver mais inspirada, acho que uns... Não sei. Mano é que a Nath também, desde quando eu conheci ela, sempre foi uma chata pra boy assim, né? Ela ficava com um pouquinho meio seletivo, mas era um por dia. Sete na semana. Mas e carnaval? Carnaval... Deve ser mais. Acho que eu dou pro quatorze por semana. Acho que... 21. Eu nunca fui muito do carnaval, de bloquinhos... Vocês nunca foram, tipo, em festas, assim, tipo, beijaram vinte na mesma festa? Ah, só quando eu era bem novinha. É, quando eu tinha 16, eu tive uma festa lá na minha cidade em Navatusca. Eu beijei... Que eu contei. Fiquei contando. Trinta pessoas no mesmo dia. Amo. Que eram quatro dias de festa. É tipo a Joyce. No interior, a gente fazia campeonato nessa festa. No interior aonde? São Carlos. E você? Araras. É perto. E a gente fazia campeonato, sabe? Que foi em 15 anos, assim, que beijava mais. Eu amei esse ENF. Gostou? Mas... E o colar também. Obrigada, gente. Eu amei. Fazia campeonato e eu sou de Pouso Alegre no interior também. Ai... Você entende, né? A brisa das interiorentes. Interiorentes existe. Interiorentes. 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 Você. Grande, pequena e cor. Ai, eu quero um pequenininho. Rosa, pink? Rochinha. Pink. Tcharararam. Deixa eu ver. Quem das duas é a mais provável de deixar o Raipiranias primeiro, meu chico? A Andressinha já deixou uma vez. Eu já deixei. Já? Já. Foi logo quando a gente começou também, né? Eu e a Nath, a gente se conheceu e já criou o Raipiranias tudo muito junto. Então, quando o Raipiranias aconteceu, a gente não... Mas quando você saiu, alguém entrou no lugar? Não. Aí ficou só você. Mas ela queria. Ela queria me substituir, sim. Queria, sim. Quando ela saiu do Raipiranias, o projeto, o nome, tudo, já tava lá comigo. Então, eu falei, bom, eu vou dar continuidade nisso. Então, a meta seria fazer, tipo, um grupo com várias garotas. Porque pra substituir a Andressinha ia ter que ser vália, né? Entendi. E aí você voltou. O universo juntou a gente de novo. E acho que hoje em dia... Seja obrigado? Uhum. Tá. E acho que hoje em dia a gente vai levar o Raipiranias até onde tiver que ir. E quando tiver que acabar, se um dia acabar, vai ser... Paz e amor. Paz e amor, sim. Paz e amor, sim. Um yellowzinho. Um yellowzinho. Um yellowzinho. Nossa, você é grande. Verdade que você já ficou com MC Paulinho da Capital? Será? Eu não, mas eu tenho uma amiga aqui já. Quem será? Minha amiga. Eu sou tão louca que eu achei que você era. Que a gente falou antes. Olha como eu sou doida. Amiga, eu não fumo, não faço nada. Você acredita? Mano, você... Não, eu vejo aqueles vídeos da Narcisa. Eu sou igual. E eu amo ela. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu sou assim. Acho que cada um tem seu tempo, né? É muita informação. É. Eu não sei como viver. Mas foi minha amiga. Hum, gostei. Fondendo. Amiga, qual você quer? Eu quero... Amiga. Patrôs da Impédio, né? Eu sou maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Você quer dizer uma pergunta que você caiu? Você aceitaria ficar sem gravar música com a outra por um ano e em troca por um milhão de reais? Não. Ai, amiga. Um aninho só. Vamos pensar bem. Você acha que vai dar um bônus pra ela? Quentinho. Metade dela. Não, carinha mesmo? Ah, eu acho que a gente tá numa fase tão boa. A gente faz um milhão. A gente vai fazer um milhão em um ano. Gota sim! Nada, né? Eu gosto disso. Nada como? Eu quero esse... Eu gosto do macaquinho roxo, assim. Hum... Ela tava do roxo. Eu tô no purple. Purple. Pra você, tem diferença a gente ficar com pessoas mais novas e mais velhas? Quais? O que você prefere? Mano, com certeza. Hoje eu não gosto de ficar com pessoas mais novas que eu. Porque, mano, acho que é até de cabeça, assim. Eu sou... Eu tenho 21 anos e eu penso... Sempre fui desde criança, andava com as pessoas mais velhas que eu. Sempre fui nessas brisas, assim, de mais velhas. Então, ficar com alguém mais novo sem chance alguma. Só mais velhas. Hum... You. Your turn. Minha mãe mandou eu escolher esses daqui. Yellow. 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 Nossa. Segura atenção. Nossa. Escolha uma pessoa da internet para dar um bloc nas redes sociais por um tempo. Quem vai dar um bloc? Ou quem você já deu? Ai, será que eu falo aquela lá? Fala, vai. A gente ama. Fala, se vai arrepender, já manda mensagem, a gente tá com o topo de botar. Amizades. Já sabe o Zé, mas fala. MC Drica. Hum... Trocar de conta bancária com ele ou ela. Kylie Jenner. Essa pessoa te encheve o saco nos dentes. Pode ser mexer o saco? Ai, pode ser pra fazer um... Mama Chris, pra ganhar um monte de trabalho. Mama Chris. Se decepcionar com ele ou ela depois de conhecer pessoalmente. Hum... Pode ser decepcionado com alguém depois de conhecer pessoalmente? Ah, algumas... Não decepcionou, né? É, mas tipo... Mas pelo fato, sei lá, não sei o que imaginava ser. Hum... Não tô lembrando alguém. Fala no ouvido. Não, fala, fala. Não tô lembrando. Não. Eu também não tô... Fala no ouvido do Matheus. 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 Pode ser me decepcionar com ela depois de conhecer. Ou ele. Ou ele. Anitta. Você decepcionou? Não. Você falou que pra me decepcionar. Assim, eu não... Não, eu não quero que Anitta me decepcione. Mas vai que ela me decepcione. Então tá ligada. Você quer? Eu quero rosinha. Esse? É. Nossa, esse é grande também, por exemplo. Tá. Não? Não. Já com quantas pessoas do seu grupo de amigos? Vixe, não. Atualmente do meu grupo de amigos nenhum. Não? Não. Eu não tenho um grupo de amigos assim muito, muito grande. Mas já fiquei com vários amigos. Gosto assim. Você é algum amigo PA? Não, mano. Não tenho. Ou você não tem um PA? Acho que eu vou ter. Não sei. Como assim? Explica. Mano, é que assim... Conta. Estamos com tempo, né? Eu não tenho. Eu queria ter, certo? Aquele lá que eu achava que você perguntou seu namorado. Acho que vai virar mais um PA do que um... Mas mora no Rio. Tem que ser um PA de São Paulo. Você falou assim, quero hoje. Ai, você vai me apresentar? Uai, vamos ver, né? Então você vai me apresentar, eu quero. Você. Um azul pequeno. Um azulzinho. Um azulzinho. Quem é a pessoa que mais beija bem dos seus amigos que já ficou? Das pessoas que você... é que ela tá namorando. É, meu namorado. Calma. É, boa. Gostei. Quem faz mais amor, você ou sua amiga? Tires? Amiga, pô. É porque o meu moço tá longe. Tá? Longe. Eu tô com alegre. Ah, o jogador? Já? É. Sua vez. E ela tem um moço que mora 15 minutos de casa. Gente, canta um pedacinho na música de vocês. Qual? Qual? Ah, aquela famosa lá, que é o outro. É. Uh, 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 tá sendo que vai e pede mais um. Que eu já esgato a banca só vagabundo. Relaxa e aproveita a oportunidade. Que eu gosto muito. Quando no rolê tá todo mundo. Eu e você no quarto escuro. Fazendo de sauna, fica até mais tarde. Ai, 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 ai. Eu amo. É, superalizou. Beijo pra todos os tiktokers. Mari, todo mundo aí que fez. Foi tudo. Quem foi a pessoa que sua amiga mais demorou pra superar? Não superou ainda. A cantora, né? Ah, não, depende. Fala quietinha. O que ela mais demorou pra superar foi o primeiro namorado dela. Não, mas existe famosinho. Ele é famosinho, o famosal dela? É de 80, né? Não, ele é. Eu não sabia, desculpa, gente. Ele tá no processo. Não, mas é... Todo mundo tá no processo. Eu tive, vocês tiveram, ó. Vamos fazer um merchan do seu ex. O Té Pilaudo foi difícil pra ela superar. Não, eu não falo, né. O Té Pilaudo? Gosta sim. É porque o de agora não foi tão difícil. Mas ela tá sofrendo pelo de agora, vinda. Ela sempre sofre de amor. Eu não tô sofrendo por ninguém, tô em busca. Ó, a gente tá falando de você. Quando a gente terminar, a gente tá falando. Eu tô em busca de um próspero, amor. Vai, de quem? A Adrecinha. Andrecinha, qual você quer, amor? O verde. O verde. O verdinho. E esse verdinho, meu anjinho da luz. Neném. Neninho. Tem alguém na internet que você não pegaria? Deve ter vários, né? Tem vários que eu não pegaria. Alguém que eu não pegaria. Todos que namoram. Antualmente que não namora, deixa eu ver. Fala aquele lá que ficou te dando em cima de você pelo Leopicon. E você falou que nunca. Quem? É, tem esse também, o Rafinha. Quem? Mas eu não pegaria… Que Rafinha? Rafinha Walter. Mas sempre que ele foi feião. Depois ali, umas ideias que eu fiquei sabendo, né, não. Lembra que ele falou mal de mim? Nossa, não falou mal dela, quer ficar com ela. Verdade. Que história é essa de falar mal da minha amiga e quer beijar ela? Ficou usando os amigos dele, jogou o maior charme. Quase que eu caí no Encanto. Ainda bem que eu não caí, porque depois falou mal. Qual, miga? Do outro lado. Eu vou no verdinho também. Verdinho. 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 Green, green. Exposed. Ai, meu Deus. Conte algum flerte ou cantada que levou e que ficou com vergonha da pessoa. Por que vocês estão indo? Tem? Tem, amiga? Não, sempre tem, né? Amo. Deixa eu pensar, algum flerte ou cantada? Ai, daquele lá, lá do que fez um vídeo no YouTube e ainda te usou, usou a sua imagem, falando que sei que eu tô com ele. Quem? A gente é muito menina. Aquele lá, o... Eu não lembro o nome dele, mas que gravou um vídeo pro YouTube com a princesa, que é ex da princesa. Ai, nossa! Ele é famosinho do mundo dos youtubers também. Acho que o nome dele é Alan. É Alan o nome dele. E aí que ele fez? Ele fez um vídeo comigo, eu já namorava. E aí ele fez um vídeo, acho que o título ele colocou, Nath Fisher me deu um fora. Entendeu? E eu nem falei com ele no vídeo, ele ficou tipo falando, ai, a mulher da minha vida, ai, eu quero casar com ela, ai, não sei o que. Eu fiquei meio puta. A menina ainda, que era minha amiga, que ficava com ele, ficou brava comigo. Motor. É isso. Péssimo. Não façam isso. Não façam isso. Cringe. Foi cringe. Foi cringe. É, o azul. Blue. Blue. Combina comigo. Conte tudo sobre sua última ficada e dê uma nota. Ai, minha última ficada foi sua nota assada. Com quem? Quem? Com o Felp. Foi com o Felp, com o Felp. E foi bom? Ué, foi da hora. Ficou com dor nas costas há três dias. Fiquei. Por que, amiga, te subindo nas costas? Ah, porque foi botadão. Mas, tipo... Botadão? É, mas ai, já foi. O que que é isso? Não entendi. Ai, que vergonha. Não, ó. É uma posição? Não, é uma intensidade. Ai, que soca as costas. Tem não sei quem. Quem é que as meninas falaram que gosta de pegar a menina assim, dá umas coisas na costela da menina? Tipo isso? Chute na costela. É? É. Soco. Ela gosta. Umas pegadas assim. Não, mas é porque... Eu gosto de me esborrachar mais radical. Amiga, mas vem cá. É, chocada. Aham, é que... Mas amiga, ele deu um chute na Tô Costela? Não. Só um chute da mesma questão. O joelhinho. Não, mas ela ficou reclamando de dor no cóccix. Não, não fiquei. Mano, é porque foi muito impactante, entendeu? A gente vai dar um pouco. Só entrostou assim nas tuas costas. Depois a gente conta. Tá. Depois a gente conta. Ai, quero ver. Ai, meu Deus. Escolha uma pessoa da internet ou música, para. Você, na viper de solteira, ter tido um affair. Ou ela ter um affair, vai. O Andrisinha ter um affair, ela ter uma internet. Sabe com quem? Hum, eu queria que eu não sei se tivesse um affair com... Deixa eu entender, deixa eu ser com inteligente. Não tem que pensar. Ah, pode ser com o Felp mesmo, vai. Não, não quero com o Felp. Ela! Ô, ô! Tretar no Twitter com ele ou ela. Ah, tretar no Twitter? Você. Ah, eu tretar? É. Eu quero tretar no Twitter com... Ah, eu vou tretar? Por que que eu vou tretar no Twitter? Não sei. Ah, e com a Cynthia Lewis. Tá. É... Lançar um feat e ter dor de cabeça com a música. Anitta! Anitta, né? Trocar a quantidade de seguidores nas redes sociais com ele ou ela. Nossa, Justin Bieber. Só a última, Andressinha. Fala com os nós. Andress, 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 Andress. Qual música que tá tocando muito atualmente que você não curte? Mano, que tá tocando muito, que eu não curto, é aquela lá que, nossa, que eu fiquei puta, que tá viral no Tik Tok e daí tu passa lá em casa. Ai, eu amo. Mano, eu já ouvi tanto isso na minha tagline que eu lá vou depois ouvir. Então, é isso aí. Galera, amo vocês. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.